Oi, oi pessoas! Estamos aqui para mais uma aula. Sou a professora Fernanda, tenho 25 anos, sou branca, de baixa estatura, cabelos castanhos escuros, olhos verdes, uso óculos, estou utilizando a camiseta do pré-enem e um colete jeans. Estamos aqui para mais uma aula de matemática e suas tecnologias. Deixo para vocês o contato se vocês quiserem tirar dúvidas, mandar alguma mensagem, podem ficar à vontade pelo Instagram, pelo e-mail e também se precisar assistir às aulas que já foram transmitidas, perdeu alguma aula de qualquer um dos componentes, pode acessar ali o QR Code que vocês terão acesso a todas as aulas disponíveis no YouTube. Então vamos para mais uma aula, agora a nossa aula de número 40. Existe trigonometria em um triângulo qualquer? Bom, na aula passada nós deixei a pergunta ali para vocês e nós vimos a trigonometria no círculo. E agora então, será que existe trigonometria em um triângulo qualquer? Então, vão refletindo aí por enquanto. Ao longo da aula nós vamos esclarecendo então essa perguntinha que eu deixo para vocês. Primeiro, para a gente dar início na nossa aula, eu trouxe uma questão do Enem para a gente praticar ali um pouquinho a questão do círculo, né? Círculo, circunferência. Essa questão do Enem de 2017 diz o seguinte. Para decorar uma mesa de festa infantil, um chefe de cozinha usará um melão esférico com um diâmetro medindo 10 centímetros, o qual servirá de suporte para espetar diversos doces. Ele irá retirar uma calota esférica do melão conforme ilustra a figura e para garantir a estabilidade deste suporte, dificultando que o melão role sobre a mesa, o chefe fará o corte de modo que o raio R da seção circular de corte seja de pelo menos 3 centímetros. Por outro lado, o chefe desejará dispor da maior área possível da região em que serão afixados os doces. Para atingir todos os seus objetivos, o chefe deverá cortar a calota do melão numa altura H em centímetro igual a alternativa A, 5 menos raiz de 91 sobre 2 alternativa B, 10 menos raiz quadrada de 91 alternativa C, 1 alternativa D, 4 e alternativa E, 5 Aqui nós temos a imagem, então, que representa o melão esférico a região onde serão ali fixados os doces Aqui nós temos o raio da seção circular que vai permanecer ali em pelo menos 3 centímetros Temos a altura H da calota que vai ser retirada, então E nós temos aqui, então, esta representação e nós podemos ver aqui dentro um triângulo retângulo Então, aqui eu destaquei as informações que nós vamos dar início à nossa questão Primeiro, nós sabemos ali que o melão esférico com diâmetro medindo 10 centímetros O que que seria os 10 centímetros do diâmetro? Seria todo este segmento aqui do nosso círculo Esse segmento recebe o nome de diâmetro Ele seria representado aqui por D minúsculo e mede 10 centímetros Mas, na nossa questão aqui, nós estamos trabalhando sempre com raio E quando nós falamos em diâmetro nós podemos até observar na figura que seria o comprimento de dois raios Aqui eu representei por R maiúsculo só para a gente não confundir com o raio da seção circular que foi representado por R minúsculo Então, para a gente diferenciar Bom, se o diâmetro tem 10 centímetros e o diâmetro representa duas medidas de raio é porque o raio aqui seria de 5 centímetros Ainda eu representei aqui o nosso raio mas ele pode ser representado a partir de qualquer segmento que vá do centro até um ponto da nossa circunferência Então, aqui onde nós tínhamos o nosso triângulo retângulo a hipotenusa pode ser representada então pelo raio o R maiúsculo de 5 centímetros Nós sabemos também que o raio R da seção circular aquele R minúsculo ele vai ser feito ali então de pelo menos 3 centímetros Então, seria este Rzinho aqui que nós temos também no nosso triângulo retângulo só que sobre um dos catetos Então, aqui nós temos o nosso triângulo retângulo destaquei ele para vocês visualizarem bem então, hipotenusa e cateto Ampliei a figura porque agora nós vamos trabalhar a partir deste triângulo retângulo que nós identificamos Observem que nós não conhecemos uma das medidas um dos catetos Então, nós chamamos de X E nós sabemos o valor do R maiúsculo que seria o raio da circunferência de 5 centímetros e aquele R minúsculo que seria o raio da seção de pelo menos 3 centímetros Então, nós vamos descobrir a medida de X Como é que nós calculamos então nós temos a medida da hipotenusa de um cateto e quer a medida do outro cateto Então, resgatamos o nosso teorema de Pitágoras O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos Então, 5 ao quadrado é igual a X ao quadrado mais 3 ao quadrado Resolvemos então os termos elevados ao expoente 2 5 ao quadrado é 25 X ao quadrado permanece como X ao quadrado e 3 ao quadrado é 9 Nós vamos buscar isolar a nossa variável X Então, o 9 nós levamos ele lá para o outro lado da igualdade 25 menos 9 é igual a X ao quadrado Portanto, 16 é igual a X ao quadrado Aqui a gente resgata uma ideia das aulas anteriores Quando nós chegamos em uma variável elevada ao quadrado e nós temos um valor Bom, eu quero descobrir o valor da variável Então, qual é o valor que elevado ao quadrado resulta em 16? Então, nós utilizamos a ideia de raiz quadrada Raiz quadrada de 16 é igual a X Novamente, aqui entra um detalhe importante Quando nós temos uma raiz quadrada sendo, ali, representando o valor de uma incógnita essa incógnita pode ser positiva ou negativa A gente sabe que a raiz de 16 é 4 Mas mais 4 elevado ao quadrado resulta em 16 Menos 4 elevado ao quadrado também resulta em 16 Então, eu teria dois valores um positivo e um negativo Mas aqui nós estamos trabalhando com unidades de medida Portanto nós temos a raiz quadrada de 16 igual a X Então, o X somente vai assumir o valor positivo Então, aqui o nosso X é igual a 4 que seria a raiz de 16 Então, 4 centímetros na nossa figura Então, aqui eu substituí Nós temos, então um dos catetos sendo 3 o outro cateto sendo 4 e a hipotenusa que é 5 Esses termos aqui nós chamamos de triplas pitagóricas o que que seriam as triplas pitagóricas Se vocês chegarem em uma questão e vocês sabem que um dos catetos é 3 e a hipotenusa é 5 é porque o outro cateto vai ser o 4 Ou ainda se tu sabe a medida dos catetos 3 e 4 tua hipotenusa vai ser 5 Elas são chamadas de triplas pitagóricas Então, não precisa resolver se tu chegar nessa situação aqui Ou ainda se tu chegar em qualquer quaisquer múltiplos de 3, 4 e 5 Por exemplo se no teu triângulo retângulo um dos catetos era 6 e o outro cateto era 8 Então, a tua hipotenusa vai ser 10 Ou ainda tu tinha lá um cateto que tinha 12 centímetros o outro cateto a hipotenusa desculpa tinha 15 o outro cateto vai ter 9 centímetros Nós multiplicamos então as triplas por 3 ou por qualquer valor Claro que tu sempre pode verificar se vai chegar mesmo naquele valor exato Mas sendo as triplas pitagóricas não tem erro e tu pode simplificar uma parte do teu cálculo se tu já conhecer quais são as triplas Elas sempre vão partir de 3, 4 e 5 e o maior lado sempre corresponde à hipotenusa Então, é interessante pode ajudar vocês Nós vimos então aqui a nossa medida que é o que nós queríamos descobrir no triângulo retângulo então seria de 4 centímetros Mas eu ainda preciso descobrir a altura o H O que eu representei aqui? O nosso raio da circunferência o R maiúsculo e nós já seguimos que uma parte deste segmento tinha 4 centímetros e que todo o comprimento do raio é de 5 centímetros Bom se no total é 5 e uma parte já tem 4 centímetros é porque a altura seria de 1 centímetro Aqui eu destaco para vocês o desenho ele não está representado ali na escala se a gente observar ali 1 centímetro o segmento de 1 centímetro ficou maior ele não está em escala mas em valores está tudo correto Então a nossa altura que é o que nós queríamos determinar a altura daquela seção que vai ser descartada da figura seria de 1 centímetro Vamos voltar para as nossas alternativas então e marcar a alternativa correta Então a altura H seria de 1 centímetro alternativa correta letra C Então resolvemos a primeira questão Agora nós vamos ver então as relações métricas em um triângulo qualquer Então nós vamos retomar um pouco da trigonometria agora falando de um triângulo qualquer Então a lei dos senos e cossenos é um dos teoremas mais importantes da trigonometria que é a ciência que estuda os triângulos Com o uso dessa lei é possível estabelecer relações que auxiliam no cálculo dos ângulos e lados de triângulos A aplicação dessa lei é específica para o triângulo acutângulo então aquele triângulo que possui ângulos agudos menores do que 90 assim como o triângulo obtuso que possui um ângulo interno maior do que 90 graus Então aqui nós não vamos focar no triângulo retângulo mas sim no triângulo acutângulo e obtusângulo O cálculo das medidas do triângulo retângulo o nosso triângulo que nós já estamos utilizando ele não é realizado por meio da lei dos senos e cossenos mas sim pelo teorema de Pitágoras e também as relações métricas que nós vimos na aula passada As relações trigonométricas do seno cosseno e tangente elas não se aplicam aos triângulos acutângulos e obtusos A relação desses triângulos se dá por meio da lei dos senos e lei dos cossenos mas também elas são construídas com base no teorema de Pitágoras então em um dos casos nós vamos notar uma pequena semelhança A lei dos cossenos ela é utilizada para calcular a medida do lado ou de um ângulo desconhecido de um triângulo qualquer conhecendo suas outras medidas então em qualquer triângulo o quadrado de um dos lados corresponde a soma dos quadrados dos outros dois lados menos o dobro do produto desses dois lados pelo cosseno do ângulo entre eles vamos visualizar na figura para nos auxiliar então aqui nós temos a lei dos cossenos a primeira lei que nós vamos estudar aqui serve então para ângulos para triângulos cutângulos e obtusângulos então nós temos que sempre a medida de um lado ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos outros dois lados menos duas vezes o produto destes dois lados vezes o cosseno do ângulo formado entre eles então aqui nós temos a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos duas vezes b vezes c vezes cosseno do ângulo alfa porque este ângulo então é formado pelos lados b e c mas essa relação serve então para qualquer um dos lados do triângulo então em relação ao lado a b e c tanto faz a gente pode utilizar então a lei dos cossenos assim como nós temos também a lei dos senos a lei dos senos ela determina que em um triângulo qualquer a relação do seno do ângulo é sempre proporcional à medida do lado oposto a esse triângulo esse teorema demonstra que em um mesmo triângulo a razão entre o valor de um lado e o seno do seu ângulo oposto sempre será constante então aqui novamente nós temos a imagem temos triângulos então né de lados a b e c e os ângulos internos também marcados então nós determinamos na lei dos senos que a medida do lado é sempre proporcional ao seno do ângulo oposto então né do vértice oposto a esse lado essa relação pode ser feita então nos três lados de um triângulo tá ou se nós vamos determinar somente a partir de dois lados tanto faz tá mas a relação ela segue sempre a proporção para utilizar a lei dos senos precisamos conhecer pelo menos dois ângulos do triângulo e um de seus lados ou então dois lados e um ângulo oposto a eles então eu trouxe para vocês uma questão para a gente praticar essa relação aí dos senos e cossenos em um triângulo qualquer essa questão então ela é do Enem de 2017 ela diz o seguinte uma desenhista projetista deverá desenhar uma tampa de panela em uma forma circular para realizar esse desenho ela dispõe no momento de apenas um compasso cujo comprimento das hastes é de 10 centímetros um transferidor e uma folha de papel com um plano cartesiano para esboçar o desenho dessa tampa ela afastou as hastes do compasso de forma que o ângulo formado por elas fosse de 120 graus a ponta seca está representada pelo ponto C a ponta do grafite está representada pelo ponto B e a cabeça do compasso está representada pelo ponto A conforme nós vemos na figura então nós temos o plano cartesiano o desenho da tampa da panela que segue o formato circular e aqui nós temos o nosso compasso as pontas B e C que representam a ponta do grafite e a ponta seca e aqui na cabeça do compasso foi marcado o ponto A o que nós sabemos que as hastes elas possuem o mesmo comprimento e o ângulo formado entre as hastes é de 120 graus a questão ainda diz o seguinte que após concluir o desenho ela encaminha para o setor de produção e ao receber o desenho com a indicação do raio da tampa eles verificam qual intervalo se encontra e decidem o tipo de material que vai ser utilizado na fabricação seguindo então os dados então nós temos a tabela temos cinco tipos de materiais representando ali intervalos dos valores do raio em centímetro e nas nossas alternativas nós temos então estes cinco tipos de material que nós vamos marcar ali sendo o tipo de material que vai ser utilizado então para isso nós precisamos da medida do raio a questão ainda diz para considerar 1,7 como aproximação para a raiz de 3 então vamos resolver nossa questão temos um compasso o comprimento das hastes de 10 centímetros e o ângulo formado entre as hastes de 120 graus ali na figura eu destaquei ela como um triângulo que foi formado esse triângulo ele é formado então entre as hastes e também o segmento ali complementando a distância entre os dois pontos B e C e sabemos a medida de um ângulo interno aqui eu destaquei a figura a gente observando assim ela não consegue visualizar que os dois lados medem 10 centímetros que eles são iguais ou que o ângulo formado entre eles é de 120 graus mas depende da forma como essa figura foi registrada né o que nós precisamos entender é que os lados que formam o ângulo de 120 graus medem 10 centímetros cada um aí nós precisamos do raio da tampa né seria a medida X que seria o terceiro lado do nosso triângulo então trata-se de um triângulo isósceles pois a medida dos lados de dois lados possui mesma medida né então nós temos aqui para a gente visualizar melhor dois lados de 10 centímetros o terceiro lado sendo X que é o que nós vamos descobrir e o ângulo de 120 graus portanto né dois ângulos também possuem mesma medida porque nós estudamos que no triângulo isósceles dois lados são congruentes e dois ângulos internos também são congruentes tá nós podemos aplicar aqui neste caso a lei dos cossenos ou também a lei dos senos aquela que for mais fácil tá eu trago para vocês aqui a opção então aplicando a lei dos cossenos então nós temos que a medida de X ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado que seriam os outros dois lados da figura menos duas vezes 10 vezes 10 vezes o cosseno do ângulo formado entre os lados tá aqui nós temos que os dois lados mediam 10 centímetros né e o cosseno do ângulo de 120 graus resolvendo ali os termos que estavam elevados ao quadrado 10 ao quadrado é 100 e aqui também né 2 vezes 10 vezes 10 ficaria então menos 200 mas ainda temos cosseno de 120 graus aqui eu resgatei para a gente então o nosso círculo trigonométrico porque nós precisamos do valor do cosseno de 120 graus aqui na figura o ângulo de 120 ele é simétrico ao ângulo de 60 graus porém ele está no segundo quadrante e nós queremos o cosseno cosseno a gente olha sempre no eixo horizontal então cosseno de 120 seria menos 1 sobre 2 ou menos 1 meio aqui destaquei com a flechinha para a gente visualizar bem o pontinho então do valor do cosseno esse valor nós vamos substituir aqui na nossa equação no lugar do cosseno de 120 graus nós colocamos menos 1 sobre 2 tá e resolvemos também tudo que for possível né nós tínhamos 100 mais 100 que resulta em 200 e aqui nós tínhamos menos 200 vezes menos 1 meio regrinhas de sinais né menos com menos fica positivo e 200 vezes 1 meio resulta em 100 então x ao quadrado é igual a 300 aí volta né o número que elevado ao quadrado resulta em 300 então nós buscamos a raiz quadrada de 300 não é uma raiz exata né gente mas eu até falei com vocês nas últimas aulas buscamos sempre chegar numa raiz que a gente já conhece raiz de 300 não é conhecida mas a gente pode utilizar 3 vezes 100 que resulta em 300 né a raiz de 100 é uma raiz exata a gente consegue resolver e sabe que o valor então seria 10 e nós temos então 10 raiz de 3 porque o raiz de 3 não é exato mas o enunciado ainda nos disse utilize 1,7 como valor aproximado para a raiz de 3 então nós tínhamos 10 vezes raiz de 3 fica 10 vezes 1,7 o raio da tampa seria então de 17 centímetros aí nós vamos olhar na nossa tabela onde que fica né o 17 centímetros no intervalo que nós tínhamos do raio bom 17 centímetros entre então 15 e 21 centímetros né se encaixa neste intervalo que seria então o tipo de material 4 aqui eu trouxe para vocês aplicando a lei dos senos também tá nós podemos utilizar então formando a proporção né o segmento então ele é proporcional ao seno do ângulo oposto a ele então montamos a proporção resolvemos multiplicando as diagonais e chegaríamos também né em 10 raiz de 3 e o valor do x o valor do raio sendo 17 centímetros tá se encaixa ali no mesmo padrão que a gente já resolveu mas aqui foi aplicado a lei dos senos assim vocês podem escolher aquele método que fica mais fácil para vocês lei dos cossenos ou lei dos senos nessa nessa questão poderia ser utilizado qualquer uma delas voltamos nas nossas alternativas então para marcar nossa alternativa correta tipo de material 4 seria então letra D e aí gente vocês compreenderam a trigonometria nós vimos então triângulo retângulo um triângulo qualquer o círculo trigonométrico são muitas informações destaco novamente a importância de vocês terem as anotações de vocês para consulta durante a prática e das questões certo novamente se vocês tiverem dúvidas quiserem mandar alguma mensagem vocês podem entrar em contato pelo instagram e pelo e-mail e ali no QR Code assistir as últimas aulas que já estão no youtube certo conto com vocês na próxima aula partiu passar e até a próxima aula